Fala gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui, muito obrigado por você ter clicado. Hoje, durante o dia, vamos ter algumas atualizações importantes. Eu quero começar aqui essa jornada de atualizações, comentários, mensagens, instruções a vocês, com a informação de ontem, com um evento de ontem que quebrou a internet. Quebrar a internet é só uma expressão de que algo aconteceu de muito alcance, de grande envergadura, que chamou a atenção de todos. Então, ontem, o Trump e o Elon Musk quebraram a internet. O Donald Trump voltou ao ex, desde 2016, ele foi banido lá, em 2016 ele foi eleito, em 2020, naquele processo eleitoral conturbado norte-americano. O Trump foi eleito em 2016 graças às redes sociais, e mesmo depois que foi eleito, debaixo de muita investigação e falsas acusações de que ele teria utilizado as redes sociais para disseminar ódio, fake news, etc. E essa narrativa falsa manipuladora de que ele representava um perigo para a democracia e que só se elegeu com o apoio e a interferência à Rússia, se sustentou durante todo o seu mandato, durante quatro anos, até 2020, foi utilizado dinheiro público para tentar, para investigar o Trump e tentar acusá-lo de algum modo com associação com a Rússia, mas não conseguiram. Foi provado o contrário, que na verdade a própria Hillary contou com o apoio russo. Interessante, né? Mas não bastando a mídia mundial apresentar, pintar esse demônio com cor laranja e topetão e não ter colado, esse negócio, o mundo virou um caos depois de 2020. Mas olha isso, lá na eleição de 2020, o Donald Trump perdeu para o Joe Corpo Sem Alma Biden. E aí vocês viram o que aconteceu, tanto no Facebook, na Meta, quanto no X, no antigo Twitter, na época Twitter. O Trump foi banido. Isso é algo histórico, histórico aconteceu. Um candidato e atual presidente da maior democracia do mundo, que era considerado um país livre, eles baniram das redes sociais, com o apoio, inclusive, de grande parte da mídia mundial. Porque o Trump era uma ameaça para o mundo, era um perigo para o mundo. O discurso dele era muito inflamável. Baniram o cara. Pois, em movimentos recentes, dada a saída do Joe Biden na corrida presidencial, a Kamala Harris, que é vice Joe Biden, assumiu a corrida presidencial depois da desistência do Joe Biden. E Kamala não teve voto de nenhum, de ninguém, para ser a candidata dos democratas. Ela é uma farsa, literalmente, do ponto de vista do processo democrático norte-americano. É legal? É legal. Mas, completamente abrupto, e eu usei a palavra até farsa aqui com vocês. Porque ela não participou do pleito. Ela não participou do rito. Foi imposto. E a revista Time, recentemente, até publicou uma capa com a Kamala, dizendo o momento dela. E o interessante é que eles não colocaram uma foto real da Kamala Harris. Eles colocaram uma reprodução, como se fosse uma caricatura da Kamala Harris. Nada depreciativo, mas a mensagem que eles estão dizendo, que é o momento dela. Eles não estão dizendo o que ela vai ganhar. É o desejo deles. É o desejo da Time, que representa o grupo de mídia controlada pelos Rothschilds, os Agnellis e por aí vai. Os globalistas que controlam os meios de comunicação do mundo inteiro. E aí, somando a Associated Press, Reuters, da família Thompson, e também as grandes cadeias de comunicação dos Estados Unidos e da América Latina. que tem influência, inclusive, das agências internacionais. Associated Press e por aí vai. Pintaram, colocaram ali a Kamala Harris como uma caricatura. Ou seja, ela foi fabricada para este momento. Então, nas entrelinhas, o que estão dizendo é, o momento dela, ela foi fabricada para este momento. Ela não conquistou isso através das primárias, indo nos estados, conquistando os delegados, fazendo o processo democrático normal dos Estados Unidos. Não, foi imposto. E aí, baniram o Trump do Twitter. Só que ontem, o Elon Musk, que já tinha declarado que doaria milhões de dólares, milhões de dólares para a campanha do Donald Trump, para eleger Donald Trump, que já fez declarações públicas a favor do Donald Trump, que diz que os Estados Unidos estão se afundando. e que depois daquela tentativa de eliminar o Donald, com aquele que pegou de raspão na orelha do Donald, ele disse que, quando o Donald se levantou, ele disse, um homem não pode forjar aquilo dali, quase eliminar o cara. E o cara se levanta com o punho erguido, dizendo, lute, fight, fight, fight. Continue lutando, lutando, lutando. E o Elon Musk, elogiando o Trump, disse, ninguém pode forjar aquilo dali. É desse sentimento, é desse coração que nós precisamos. Ele declarou apoio público, dizendo, inclusive, que as agendas globalistas eram um perigo para a humanidade. Uma delas, inclusive, é a agenda do despo, sabe, voamento. Ele falou abertamente, não estou levantando popões para o Elon Musk. Mas o movimento do Elon Musk vem em um momento que também o cara da meta, o Zuckerberg, inclusive falou sobre o Donald. Ligou para o Donald, segundo o mesmo, ligou para o Donald depois daquele evento. elogiou ele. E o Donald também teve suas contas reativadas na meta. Vejam, este é um movimento que estão percebendo que os Estados Unidos estão afundando. E eles estão oferecendo apoio. E ontem, o Donald Trump voltou ao ex, no antigo Twitter. Isso foi um... Agora é a coisa mais perigosa do mundo. Nós estamos na iminência da terceira guerra mundial. E essas lideranças medíocres, esses homens fracos, querem empurrar para a população através da mídia que o grande perigo é o Donald Trump voltar ao ex, voltar ao Twitter. É ele ter a sua liberdade de expressão enquanto candidato à maior democracia do mundo, entre aspas. Esse é o grande perigo mesmo? São as palavras do Donald Trump? Então, olha o que aconteceu. Ele voltou e logo que a conta dele foi reativada, ele publicou um vídeo e esse vídeo mostra ele celebrando a sua vitória. Esse vídeo do Donald Trump publicado na sua conta que foi reativada mostra ele celebrando a vitória. agora em novembro de 2024, como se ele já tivesse vencido a eleição. E o Elon Musk anunciou, isso aqui parou a internet, travou, quebrou a internet, o Elon Musk anunciou uma entrevista ao vivo, que é o X-Space, é um espaço de entrevista ao vivo no Twitter. E o engraçado é que quando o Elon Musk anunciou isso, bom, congressistas norte-americanos viram o grande problema, porque agora estamos falando de uma plataforma que o algoritmo dela é diferente porque é muito real time e as grandes cadeias de comunicação, redes de comunicação pegam informações do Twitter para poder fazer seus editoriais, suas reportagens, etc. Os jornalistas, os editoriais estão mesmo no Twitter, não estão tanto no Instagram, estão no Twitter, que é o X. Isso foi um problema porque agora não é só o cara que é dono da plataforma que diz que vai doar milhões, que elogia o cara, que vai votar no cara, mas que, olha que interessante, chamou o cara para um ao vivo. É óbvio que o Elon Musk está sendo estrategista, está jogando a sua plataforma lá em cima, está ganhando milhões com isso, mas o cara que já foi o homem mais rico do mundo, bilionário, acho que a questão aqui não é só dinheiro, a questão é dar um recado para os opositores da América, para esse comunismo disfarçado de inclusão, de equidade, todo esse blá 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 da Agenda 30, não ter mais tanto espaço assim nos Estados Unidos como vem tendo, destruindo não só a economia norte-americana, mas os padrões e os valores que fizeram da América uma grande nação, uma potência mundial. A União, olha só gente, um dos líderes da Comissão Europeia, um dos líderes da Comissão Europeia pediu a censura do Donald Trump, pediu para que o Elon Musk derrubasse essa live ou censurasse algumas falas do Donald Trump durante a entrevista, dizendo, ele disse o seguinte, que o Donald Trump representava um perigo para a humanidade, um perigo para a Europa, porque ele sabia que a Europa assistiria o Donald Trump ao vivo com o Elon Musk, estava com medo do que o Donald Trump diria. Vejam, como que a Comissão Europeia está interferindo na eleição norte-americana, isso é uma interferência, o Departamento de Justiça não abre uma investigação, não solta um comunicado se opondo a essa declaração, quando o Congresso norte-americano não abre uma investigação e não faz um comunicado oficial rechaçando o pedido arbitrário e autoritário da Comissão Europeia, demonstra que, para eles, um mundo maravilhoso e seguro é um esquerdista comunista no poder, não alguém nacionalista, Deus, pátria, família, liberdade. Eles não querem alguém da direita, isso está muito claro, mas vejam, o Donald Trump botou, ele colocou ali, quando eu estava presente, assistindo, ontem à noite, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas ao vivo no Space, ele quebrou a internet, e antes de começar a entrevista, o próprio Elon Musk disse que a entrevista estava atrasando 40 minutos, porque eles estavam sofrendo um ataque hacker, esse ataque hacker foi o seguinte, quando eles querem derrubar um servidor, eles saturam o servidor, eles não conseguem derrubar a conta, derrubar a plataforma, mas eles vão, saturam o tráfego, para que não haja comunicação entre os servidores, e aí eles não conseguem efetivar a operação, abrir a live, por exemplo, por exemplo, eles entram num site e simulam que tem muito acesso naquele site, então se o sistema não for muito robusto, a engenharia não for muito bem forte, eles vão derrubar aquele site por causa do excesso de gente acessando, mas essas pessoas que estão acessando são falsas, são robôs, e o Elon Musk veio ao público dizendo, nossos engenheiros estão trabalhando porque estamos sofrendo um grande ataque hacker, apesar do massivo ataque hacker, a entrevista depois de 40 minutos veio a público e foram mais de 1 milhão e 200 mil pessoas ao vivasso, quebrando a internet, e este é o assunto mais comentado do mundo hoje, por isso eu vim falar aqui com vocês, comentado não só por nós da direita, não só pelos jornais, etc, mas pela campanha da Kamala, a campanha da Kamala Harris soltou um e-mail e esse e-mail vazou, e no escopo desse e-mail vinha a seguinte frase, aspas, as duas piores pessoas da América que você conhece estão ao vivo agora, a campanha da Kamala Harris extremamente preocupada com a live do Donald Trump com o Elon Musk, no momento que eu gravo esse vídeo, gente, já são mais de 60 milhões, por aí até o último momento que eu vi aqui, milhões de visualizações, ou seja, depois da live, a live está salva, é uma live só de áudio, e milhões de visualizações quebrando a internet, vejam, na Inglaterra os caras estão brigando de facão, um negócio medieval, a Europa está com problemas, o custo de vida explodiu na Europa, a migração, a imigração ilegal desenfreada, a Europa está em guerra, Ucrânia e Rússia, baixas e mais baixas, com uma crise que pode estourar e empurrar a Europa para o conflito, elevando ainda mais o custo de vida, a guerra no Oriente Médio, estamos na iminência da Terceira Guerra Mundial, e eles querem falar que o Donald Trump é um grande perigo para a humanidade. Donald Trump tocou em alguns pontos importantes durante a transmissão e encerra aqui agora, ele falou muito sobre a fronteira e colocando, conectando a Kamala Harris como a Kizar da fronteira, que ela era responsável pela política de fronteira, principalmente na negociação com os países que fazem fronteira com os Estados Unidos e ela fracassou, inclusive ele falou da maior deportação da história que vai acontecer, ele chegou a brincar ali com o Elon Musk sorrindo que a imigração ilegal salvou a vida dele, porque na hora que ele virou para poder ler um telão dados sobre a imigração ilegal, na hora que ele olhou ali naquele discurso em Butler, na hora que ele olhou o cara atirou e pegou na orelha dele, então ele chegou a brincar com o Elon Musk, eles riram bastante dizendo que a imigração ilegal salvou a vida dele. Nesse momento o Elon Musk disse olha, nem toda a imigração ilegal é ruim para o país, porque muitas pessoas entraram ilegalmente pois depois se regularizaram e contribuíram para a nação e nisso o Trump concordou. E aí há um certo afino refinamento do discurso do Trump, ele tem adotado essa postura um pouco mais moderada, não tão ácida nas suas declarações para tentar conquistar um pouco do eleitorado e fica ali aquele eleitorado que não fede nem cheira, fica sempre no meio do muro, em cima do muro, ali em cima do muro é a expressão certa. E o Trump tem dado uma certa afinada no discurso em algumas questões, em algumas questões, mas eles falaram inclusive sobre os Estados Unidos se tornaram uma superpotência de manufatura, ele falou também sobre cortes de impostos de trabalhadores, impostos sobre gorjeta que é uma questão da Kamala Harris, que o Willem Hunt chegou a falar que é o próprio comunismo nos Estados Unidos, está falando aqui da defesa da Constituição e o reforço à liberdade e os fundamentos da nação serem resgatadas, o direito ao cidadão de manter e portar as suas armas em casa e ter o porte de arma, evitar a terceira grande guerra mundial, restabelecer a amizade e o vínculo que ele tinha com o Putin e também com o Xi Jinping e restabilizar a ordem global e as animosidades para evitar a terceira grande guerra mundial. Bom, tem muita coisa aqui, eles falaram sobre muitas coisas, tocaram em pontos importantes e até do ponto de vista da democracia e para saber as pautas, isso foi importante para ouvir ali o Donald, até seus opositores foi importante ouvir, mas eles querem apresentar que ele é o grande perigo do mundo. O cara quebrou a internet voltando para o Twitter e a internet, os meios de comunicação, vou colocar assim, as redes sociais, é o que eu quero dizer aqui, na mão do Donald Trump, vai ser semelhante a 2016, os caras não vão conseguir parar. Estão aí dizendo, colocando o vice da Kamala Harris, a Kamala Harris como que eles conseguiram ganhar espaço, conquistar eleitorado, mas eles estão utilizando inteligência artificial nos eventos da Kamala Harris para mostrar que os eventos da Kamala estão bombados e agora a internet está explodindo com isso, mostrando que a campanha da Kamala Harris está utilizando inteligência artificial, gente, até o próprio Donald Trump falou sobre isso, é uma vergonha. Para por aqui, senhoras e senhores, volto mais tarde falando uma coisa muito importante sobre Monte do Templo e Israel. Um abraço, compartilhe para todo mundo links importantes aqui embaixo. Tchau, tchau.